Pelas imagens do circuito de segurança, é possível ver o motorista falando ao celular, quando é empurrado pelo marido da passageira. No chão, ele sofre várias agressões. A mulher dá dois chutes no homem, já desacordado. Esmar Gonçalves, de 53 anos, conta que a mulher aceitou a corrida, sabendo que ele estava com outro em andamento. Ela entrou muito nervosa no carro. E eu falei bom dia, ela não respondeu. Aí ela bateu a porta do meu carro com muita força, que eu me irritei mesmo. Perguntei a ela se ela estava nervosa. Ela falou que estava e começou a me xingar com vários nomes de irresponsável, de vagabundo. Esmar havia parado o carro no posto quando o marido da mulher apareceu. O motorista teve lesões na cabeça, nos braços, duas costelas quebradas e o pulmão perfurado. O casal foi preso em flagrante. A mulher, por estar grávida, foi colocada em prisão domiciliar. Um levantamento feito pela Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo apontou que um quarto dos profissionais desistiu da função, principalmente por causa da violência e do preço dos combustíveis. Com menos motoristas rodando e aumento da demanda, depois do fim das medidas de restrição adotadas na pandemia, a espera por um veículo tem se tornado cada vez maior. Vários passageiros têm reclamado que tem demorado bastante para encontrar motorista de aplicativo. Várias corridas sendo rejeitadas pelos motoristas. Por quê? Porque nós, motoristas de aplicativos, realmente estamos sim escolhendo as corridas. Por quê? Porque se você não escolher e não souber fazer uma conta rápida, você vai estar pagando para trabalhar. Meus filhos me sentem chorando. Eu sinto incapaz, porque eu vivo só disso. Não tenho outro emprego, não tenho outra renda. E trabalho das seis às quatro da tarde, todo dia.